Fala rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo. Ó, esse enquadramento aqui é digno de Hollywood, tá? Isso aqui é um encontro a plonger dentro de Le Carré. Gravei o vídeo falando sobre o Tabata há alguns minutos atrás aí, com a participação exclusiva e sempre especial do Luca e seu porcolho, mas acontece que... Eu gravei pelo StreamYard, né? Que é uma plataforma que a gente consegue mostrar algumas notícias e tal, sem precisar editar o vídeo, mas acontece que ficou uma merda. A internet deve ter dado uma oscilada, a qualidade ficou muito ruim. Então eu tô gravando de novo. E o bom é que eu posso gravar esse vídeo novo com atualizações da notícia, né? Porque de fato, segundo o nosso palestra, e eu acredito nas notícias do nosso palestra, o Almeiras ofereceu sim aqueles 3 milhões de euros, mais 2 milhões em metas. E o Sporting rejeitou. E o que o Sporting quer? 5 milhões de euros à vista. E parece que o Palmeiras ofereceu o que eles queriam que dá em torno aí de 27 milhões de reais. Vamos lá, cara. O que eu penso quando eu ouço o nome Bruno Tabata? Um jogador que saiu da base do Atlético Mineiro. Não conheço, não acompanho. Não adianta eu ficar aqui mentindo pra vocês. Sei qual é a posição dele. É um meia, ofensivo, também joga pela direita, tem 25 anos. E dentro dessa característica, enquadra o que o Palmeiras precisa. Mas, tem aquele ponto, né, cara? Não é uma contratação que te empolga ouvir, ah, o Palmeiras tá quase certo com o Bruno Tabata. Até porque ele é reserva lá no Sporting. Então a gente tá perdendo o Scarpa, que quando foi contratado era um dos principais meias do futebol brasileiro. E tá trazendo reserva do Porto, que é o Bruno Tabata. Não vou fazer julgamento aqui se é um bom jogador ou não, porque, de novo, eu não conheço, cara. Então não adianta. Senão a gente fica aqui dando hate. Ah, mas que contratação horrorosa. Igual o caso do Murilo. O que teve de gente que esbravejou. Ah, mas o Palmeiras precisava de um zagueiro canhoto e traz esse Murilo que ninguém sabe quem é. E o Murilo tá aí, jogando bem. Foi uma boa contratação. Fez ótima dupla com o Gomes. Tá fazendo bons jogos defensivamente. Fazendo bastante gol também. Então, eu acho que o Murilo, ele é um caso de uma contratação não de muito nome, que acabou dando certo. Então, às vezes, a gente critica o Tabata antes de vê-lo jogar. E esse caso venha pro Palmeiras mesmo, né? No fim das contas, pode ser um jogador interessante pra essa composição de elenco. Porque o Palmeiras precisa, de fato, aumentar o número de jogadores e um pouco da qualidade também, né? Porque, além do mais, quando precisam sair os titulares, as reservas que estão entrando não estão dando conta do mercado. Não estão dando conta do recado. É claro que, assim, se você olha o mercado e traz um jogador de nome, traz um cara mais tarimbado, a chance dele dar certo é maior. Mas eu também não sei o quanto adianta eu ficar aqui esbravejando e reclamando, sendo que o Palmeiras não vai fazer esse tipo de contratação. Isso é fato, é lógico. O Palmeiras não vai contratar o medalhão, não vai trazer o De La Cruz, não vai trazer o Claudinho, não vai trazer o Orelhana, que eu já citei aqui em outros vídeos. Não vai. Então, não vou gastar minha energia pensando nisso. O fato é o seguinte, se vier o Bruno Tabata e eu sou da linha, porra, vamos esperar jogar pra ver o que rende. Mas, de cara, eu antecipo pra vocês, não é um jogador que agrada, não é um jogador que anima, não é um nome que você vai ouvir e falar, pô, o Palmeiras tá perdendo escarpa, mas tá trazendo o Tabata e eu sei que o Tabata é pica. Não é, né? Então, eu acho que essa é a grande reclamação dos torcedores, né, quando a gente conversa a respeito de contratação. Mas, enfim, vamos esperar cenas dos próximos episódios aí e ver se o Tabata chega ao Palmeiras e como ele pode nos ajudar. Deixa aqui os comentários, tamo junto, um abraço, valeu e fui!